Você que está acompanhando nesse momento, o repórter fala sério aqui no bairro Jacobinha 4 Nesse momento foi chamado a SAMU Aí a SAMU veio, mas primeiro ligou para a guarda municipal Vim até aqui no bairro Jacobinha 4 E esse jovem ele surtou E a presença da guarda municipal para dar aí um reforço Mostrando para vocês que estão aí acompanhando nesse momento Olha aí, deixa eu mostrar para vocês nesse momento E não é a primeira vez, eu falo com o irmão dele um pouco de tanto Ele sempre está tendo esse problema, está assustando, quebra tudo dentro de casa Quebra janela, porta, termina agredindo também Os vizinhos E foi chamado E nesse momento Aqui nesse momento Deixa eu ir para o lado de cá, você que está acompanhando O doutor William está aqui nesse momento E é um médico Dando sim junto com esse atendimento Legal A você que está acompanhando nesse momento Ele também atendeu a mãe desse jovem Estava com a pressão um pouco alta Ela passou mal no momento E você que está acompanhando nesse momento aí A programação do irmão Vai ficar com ele na UPA Tem que tomar um medicamento forte para acalmar A você que está nesse momento acompanhando o repórter fala sério Aqui no bairro de Acabina 4 Deixa eu E aí a guarda municipal Veio aqui dar o local Para dar um apoio Está aqui Primeiro aplicado Deram uma injeção nele para acalmar E depois deram Medicamento na veia forte E ele se encontra nesse momento aqui Na SAMU E está assim Nesse momento Levado ali para Para o O repórter fala sério Mostrando nesse momento Você que está acompanhando Aí a programação Com apoio a guarda municipal SAMU Repórter fala sério Fazendo essa matéria Para você que está acompanhando Nesse momento aí A programação Se eu consigo falar com a mãe dele Olha a gente está com a mãe de Wender Como é que está você? Um pouco nervosa E como foi que aconteceu? Como é que é do filho? Ah é do É Eu estou até a experiência Bem se eu falar Como é que fala Foi muito nervoso Nervoso Estressado E vim invadindo Os vizinhos aqui Eu não tenho nem Eu não tenho nem Coisa de espaço para falar Sim Foi difícil Mas aí só ligou para a SAMU O pessoal veio aqui Deu o medicamento Deu o medicamento Levou para consultar E aí Você também precisou tomar também Se acalmar também Se apedido para o doutor Willian Isso Também Deu pressão Ele estava muito nervoso Ele ficou nervoso Dentro de que dia mais ou menos? Tem dois dias hoje Que ele está nervoso E tu consegue dormir Como é que é a noite? Não Eu passei a noite toda Voltada Toda 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 Sofrimento também Também Quantos anos ele tem? 20 anos Quanto tempo ele já sofre Desses surdos? Desde criança Desde criança Ele chegou a agredir você? Chegou a agredir? Não Nunca Não Ficou violento Mas no mínimo Não toca não Graças a Deus Que bom Eu começo a orar Começo a orar Começo a orar Pela graça do meu pai Todo poderoso Ele nunca me agrediu Não Mas Já hoje Chegou o ponto Deu agredir os vizinhos Me agredir os próprios irmãos Mas já estava E mesmo Ele não chegou o ponto Deu Doutor Willian Atendeu bem E você? Atendeu sim Muito bem Muito bem Não tenho nem como agradecer Primeiramente Agradecer a Deus Segundo a eles Que vieram me dar socorro E é você Arudo Que está aqui Vendo tudo Reportando Já conhece até um pouco Já conhece até um pouco Do meu Do meu procedimento Agradeço muito Muito A Samu Que veio aqui Agradeço a Samu E pronto Agradeço a Samu Agradeço a Deus Primeiramente Eu só tenho que agradecer A Deus E segundo Vocês todos O repórter Arudo Que está aqui A gente está aqui Dando a força A gente está ajudando E a equipe da Samu Os médicos O médico de meio Doutor Willian E a equipe de plantão Da Samu A equipe geral Eu agradeço muito Só tenho que agradecer E vocês estão De parabéns Retornem nos estúdios E aí E aí